Para desviginar o labirinto do velho e metafísico mistério, comi meus olhos cruz no cemitério, numa antropofagia de faminto. A digestão desse manjar funério, tornando o sangue, transformou-me o instinto de humanas impressões visuais que eu sinto nas divinas visões do incolaitério. Vestido de hidrogênio incandescente, vaguei um século improficuamente pelas monotonias siderais. Subi talvez às máximas alturas, mas se hoje volto assim com a alma às escuras, é necessário que ainda eu suba mais.